Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, ele é fácil de fazer, a contagem do caseado é múltiplos de 4 mais 2, então você vai contar desse jeito. Começou aqui o caseado, você já conta 1 e 2, esses dois é os mais 2 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e assim você vai até o finalzinho. Eu vou aqui até o final pra você ver que dá super certo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2, o meu caseado ele foi feito com 3 correntes de separação, na parte do canto tem 6 correntinhas e o link do caseado tá na descrição, é o primeiro link, tá? Então eu vou começar pelo lado avesso do pano de prato. Vou fazer aqui a laçada. E aqui, ó, coloco do avesso, vou pegar na terceira corrente, contando de baixo pra cima, você pode contar aqui pela frente que fica mais fácil, 1, 2 e 3. Então aqui, na terceira correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pular esse primeiro quadrado e esse aqui. Entro no pontinho do caseado do segundo quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pulo o primeiro e o segundo, entro aqui, no pontinho do caseado do segundo quadrado. E aí eu gosto de pegar sempre, ó, no meio do pontinho do caseado, pra ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou entrar aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado, bem aqui. Pulo o primeiro e o segundo, aqui eu faço um ponto baixo. E aí, eu dou sequência da mesma forma até o final. Se você tiver o ponto folgado e você acha que essa argolinha, ela tá grande demais, ela tá muito folgada, então faça apenas sete correntes, tá bom? Pronto, cheguei aqui no final, fiz as nove correntes e agora eu vou contar aqui as correntinhas da parte do canto. Uma, duas e três. Na terceira, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Viro aqui pro direito. Faço dentro dessa primeira argola um ponto baixo. Vamos contando, ó, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada desse ponto baixo que eu acabei de fazer e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui na próxima argolinha pulando esse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Faço uma corrente, volto aqui dentro e faço mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho pra próxima e vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço cinco correntes. Pego nesse ponto baixo que eu acabei de fazer aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro. Faço um, dois, três, quatro e cinco. Venho pra próxima e vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. Uma corrente, volto aqui dentro e faço mais cinco pontos. Pronto. Completei aqui os cinco e aí é só passar pra próxima e repetir tudo de novo. Então, veja bem, ó, em uma argola você faz essa argolinha de cinco correntes, na próxima você faz os pontos baixos só com uma correntinha de separação, entre cinco e cinco. Entendeu? Então, você vai assim, ó, cuidado pra não se confundir que é pra dar certinho na próxima carreira. Aqui eu vou fazer os pontos baixos com essa argolinha, aqui eu faço os pontos baixos com a correntinha de separação. Certo? Pronto. Cheguei aqui no final, fiz os pontos baixos. Agora eu venho, ó, nesse primeiro pontinho que eu fiz, que foi onde eu prendi a linha. Vou entrar aqui nas duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente pra prender, vou cortar a linha. E vamos fazer a última carreira. Venho aqui pelo lado direito do pano de prato, faço a laçada. E vou entrar aqui, ó, nessa argolinha. Assim. Faço um ponto baixíssimo. Agora, uma, duas, três correntes. Dentro do espaço, eu vou trabalhar pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos contando com as três correntes, então eu tenho seis pontos altos. Dois, dois, quatro e seis. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Viro aqui pro avesso, ó. Deixa eu virar por completo pra não confundir ninguém. Você vira aqui do avesso. Pega nessa terceira correntinha aqui, ó, contando de baixo pra cima. Na terceira que você fez aqui no início. Faz um ponto baixíssimo. Viro pro lado direito. Assim. E aí, dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar pontos baixos. Entro aqui. Faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui, ó. Na primeira e na segunda laçada do ponto baixo. Faço um ponto baixo. E dentro desse espaço, eu faço mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito os cinco, eu venho nesse ponto alto aqui, ó. No pezinho do ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Desse jeito. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora, eu venho naquela correntinha que eu fiz de separação e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Faço a laçada. E aqui, ó. Na próxima argolinha, eu vou trabalhar de novo seis pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco e seis. Viro aqui pro avesso. Pego em cima do primeiro ponto alto que eu fiz. Faço um ponto baixo. Viro pro direito. E aí, na argolinha, eu vou trabalhar os pontos baixos. Primeiro, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro. Pego aqui, ó. Na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Vou puxar esses pontinhos aqui, ó. Pra caber mais cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, entra no ponto alto, aqui no pezinho do ponto alto. Vem aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui na próxima argolinha. E naquela corrente que tá aqui, ó, de separação, você entra e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. E aí, começa de novo. Vai ficar desse jeito, ó. Depois, você arruma os pontos. Gira dessa forma, assim, ó. Pra saber se não precisa de algum ajuste. Por quê? Se ele não ficar retinho, do jeito que você tá vendo aqui. Então, é... Exemplo, né? Se ele ficar assim, ó. Meio levantado. É porque o seu ponto, ele é apertado. Então, você tem que aumentar essas correntes aqui. Eu fiz cinco. Você pode fazer seis ou até sete. Pra ele ficar, como eu já falei, ó. Retinho. Ok? E se ele ficar encolhido. Se você achar que o desenho tá, assim, esquisito. É porque o ponto, ele é folgado. E sendo folgado, você vai diminuir as correntes. Então, pode ser só quatro correntinhas. Essas daqui, ó. Pronto. Cheguei aqui no final. Fiz os pontos baixos. Agora, eu venho aqui, ó. No ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. E uma corrente pra prender. Vou cortar a linha. Puxo. E agora, é só fazer o arremate aqui pelo lado do avesso. Ó. Você pega aqui em qualquer um dos pontinhos. Da parte de trás. E faz um ponto baixíssimo. Assim. Puxa. E aí, vem mais embaixo aqui, ó. Em outro pontinho. E faz a mesma coisa. E aí, depois, é só cortar a linha. E tá pronto o seu arremate, ó. Pelo lado do avesso. Eita. Joguei a tesoura no chão. Sem querer. Ó. Fica assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.